Sim, é esse time horroroso que vai jogar contra o Manchester City de Pepe Guardiola Se a gente ganhar esse jogo, se a gente ganhar esse jogo, cara, pode, pode, não, pode, pode, pode acabar o planeta Porque esse time que tem Pablo e Paulão, que vão marcar Haaland, Bernardo Silva, Rodri, Phil Foden, Kevin De Bruyne e Grealish Não tem como a gente ganhar esse jogo É impossível do Criciúma ganhar esse jogo Mas a gente tem que jogar Então se a gente pelo menos não tomar um 9 a 0, já tá bom Tá bom, tá bom, eu não vou aguentar mais Pede aos músicos pra tocarem o tema de ação Porque o bicho vai ficar Não importa que meios você utilize para se salvar, seu destino é morrer E pra falar a verdade, esse time aqui, ó Esse time aqui vai dar um pau nesse time merda aqui, ó Vamos ver Esse time não ganha nem de São Paulo Se jogar contra o Santos, empata Cara feia do caralho, parece um dinossário Então simbora ganhar aqui, ó Do Master City Time podre, meu Meu Deus do céu, já começamos bem Já começamos bem Ai que bota, não era pra ter passado Que goleiro mão de alface do baralho, cara Tapa aí o Haaland, meu Deus Benza essa luva aí com vinagre, cara Que tá muito mal de alface Pelo amor de Deus Debaixo do braço, o cara tomou gol, cara Motorista de Kombi Bracinho curto Cantor Olha o Guilherme que fala em inglês, é isso? E vem-se embora o Robinho Ah, tá fácil Tá fácil Só cruzar Né Nesse time nem isso consegue A culpa é do Tite Pro tiro de meta E por que que essa porcaria não tá trocando Ah, mais outro gol do Master City Aonde cruzou Por alguma ironia do destino A gente tomou o gol Sabendo que ia tomar o gol Achei que não ia tomar gol Mas tomamos o gol Já era Ah, nenhuma 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 Uma novidade nisso Não, eu sinceramente Mas eu não tô acreditando nisso não Que eu tô vendo não Mas que porra é essa, cara? Eu Desculpa aí todo mundo Mas essa aqui Não Essa aqui eu não tenho reação Eu cabecei Achei que o Ederson Ia deixar pra escanteio E já ia pulando a cena Que escanteio Ou eu faço o gol E aí tá Tu é besta Olha isso, cara Que desgrama, cara O cara passa assim, ó O cara parece que são Meta-humanos O cara são super-humanos O cara não perde a bola O cara bota na frente E não tem quem pegue Aí, ó O cara bota na frente O cara é super-humano O cara derruba todas as paredes E o goleiro é um monte de alface Sinceramente, eu vou trocar o goleiro Eu vou trocar o goleiro Não dá pra botar o Lucas PR, cara Pelo amor de Deus Inclusive o Lohan Vá pro inferno com o Lohan O Ganso também Não, o Ganso eu não vou tirar o Ganso Eu vou tirar o Robinho Que não tá jogando merda nenhuma Já vou fazer a substituição aqui Que é pra mudar O bagulho desse time Que esse time aqui Tá todo molenga Tenebroso Faz aqui, ó Vamos fazer o escanteio curto Que a gente ganha de cabeça Um homem Uma máquina Uma besta enjaulada Eu ia falar que você quer esquema de aposta Mas olha isso aqui Olha isso aqui Olha o gol Que eu me... Meu Deus Que merda, hein? Aí vai entrando o Akanji Agora o Guardiola vai querer perder esse jogo O cara tirou o Bernardo Silva Que é muito sagrado Muito sagrado E vai colocar esse... Esse lateral aí Idiota! Ai, meu Deus Como eu amo esse time Time cagado Eu gosto de time cagado Mas eu não gosto de goleiro cagado Goleiro desgraçado Vai, Galhardo Não domina essa bola Igual... Não domina essa bola Como se estivesse jogando contra o Fortaleza Filha do Map... Olha a língua Esse Ederson tá... Esse Ederson... Esse Ederson não vou falar aqui a palavra Mas ele tá hoje Hoje ele tá Falhou nos dois primeiros lances Nos dois gols E agora tá virando o Manuel Neuer Agora quer virar o goleiro melhor do mundo Vai pro inferno Ai, pá Vai te lascar, ferra da puta Vamos ver o que acontece Se todo mundo ir pra ataque Todo mundo no ataque Todo mundo no ataque Todo mundo no ataque Nesse fudido desses canteiros Vamos... Vamos embora Dois minutos de acréscimo É o suficiente É o suficiente Pra cruzar essa bola Na cabeça do Terão Que golaço do caralho, porra Meu Deus do céu, cara Colasso de bicicleta Ele tá no urso sagrado Que além de bonito Tá decidindo esse jogo Que jogão Que jogão O time quando o cara bota o tático De quatro De quatro atacantes Não tem como dar ruim Não tem Filha do mal Me chamo Rondônia Vai entregar o jogo Não, seu desgraçado Não vai Não vai PIC FOUR Meu Deus Que defesa Juca bola pra dentro Do gol Ilha da p... Pois eu que sou autista Entregando o jogo Ele tá querendo entregar o jogo Cara Que isso, cara Esse palma no pé Do round Vai te fuder, cara Aí, Santos Pega essa merda aqui Sabe o que tu faz Com essa merda Dessa p... Tu isola Te morto Tu não consegue ganhar Mais nada Esse aqui É o Mundial de Clubes Mundial de Clubes 2012 É o Cássio E vai começar A driblar Todo mundo Era melhor É Eu tenho a síndrome De carrinho Então, quando você tá Num carrinho E o cara dá um passe Dificulta o bagulho Ah, meu Deus do céu Existe marcação Existe marcação Nesse time Porque não tem, hein Se o jogo poderia Por favor Parar de dar superpoderes Para Phil Folden Obrigado, jogo Tamo junto Tamo junto Para Parado Phil Folden Você tá com 30 anos E você tá conseguindo Dar jogo de corpo Cara Para Para Acabou 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 O sofrimento E vão E vão para os pênaltis Meio duas vezes E vem o Marés Pé direitura Bola O cara O cara Entrou na mente Do Manchester City Do Cacro E do Carecudo Entrou na mente Do Carecudo O Carecudo Tá desesperado E agora O Galhardinho Que fudezerson E vem ele Marés Pé direitura Bola Nem precisei acertar o canto Para perder o pênalti Mas vem ele Partiu Cavadeira E agora É ele Ake Ake Todo mundo Andando pro Ake Nesse momento E vem Ake Pra bola Pé direitura Batei Acabou 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 É terra É terra É terra Pra acabar Pra exorcizar O último fantasma Que faltava Uma cobrança Dos pênaltis